Uma vez a presença de todos os jurados que puderam aparecer aqui Que a gente sabe, todo mundo que está aqui sabe como é estar aqui hoje Pela... Vocês estão... Pela boa vontade de vocês, pelo carinho de todos nós Com todo mundo que está aqui querendo promover esse evento Querendo promover a nossa música, a nossa cultura divina E queria agradecer o Adão de Paula Esse camarada espetacular, esse cara não tem nota aqui não E... Eu queria também, a música que eu vou cantar agora Eu vou cantar Coitelinho, de Pena Branca e Chavantinho Vou cantar em homenagem a quem vem da cabeça branca ali Que se não fosse ele, não estava com essa viola na mão aqui hoje não Que ele sempre pegou, desde quando eu era moleque Vão na rádio, me levavam na rádio Vão gravar isso aqui, vão fazer... Decidir cantar essa música por último Por causa desse senhor e a paixão da minha vida Esse... Esse homem Te amo, meu velho Lembrando, Enzo, a sua primeira música é só... Essa é a minha música de harmonização Salve-se Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham Faz garça, toda meia volta e senta na beira da praia E o coitelinho não gosta E o botão de rosa cai Ai, quando eu vi da minha terra despedida as parentaias Ai, quando eu vi da minha terra despedida as parentaias Eu entrei no Mato Grosso, saí em terras paraguaias Lá tinha a revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta como aço de navalha A tua saudade corta como aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra faia Os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Eu vou pegar seu retratinho e colocar numa medalha Com seu vestidinho branco e um aço de cambraia Colocá-la em meu peito Onde o coração trabalha Colocá-la em meu peito